Oi cara de boi, hoje eu vou te mostrar uma torta, mas não é uma torta doce, ela não é morango, ela não tem cream cheese, é uma torta salgada, pois é, faz um tempo que eu não colocava uma receita salgada aqui nesse canal, não sei, é porque eu gosto de sobremesa, sabe, fazer é diferente, mas eu pensei, eu também gosto de fazer torta salgada, então eu vou trazer essa receita pra você, pra você fazer ela naquele dia que você tá cheio de preguiça, ou simplesmente você quer comer alguma coisa diferente, e a primeira coisa que você vai precisar pra fazer essa torta de frango é o frango, essa é uma das partes mais importantes da receita, a gente vai temperar super bem, porque o sabor do frango vai ser o que vai definir basicamente o sabor da sua torta, claro que a massa conta muito, mas a gente já chega lá, por enquanto já vou temperar o meu peito aqui, um peito inteiro com sal e pimenta, E é claro mesmo eu que não gosto de cebola, acho que a cebola faz toda a diferença no prato, mas é claro que eu vou picar ela minúscula, e eu vou colocar só um pouquinho comparado a minha cabeça inteira de alho, porque eu sou uma pessoa alhólatra, eu como uma cabeça de alho frita no café da manhã, cara, alho é muito bom, é vida, e eu frito ele com manteiga e como, como se fosse uma salada, mas enfim, aí é uma questão de gosto, você pode botar um dente de alho e um montão de cebola, vai depender do que você goste só, na verdade, só vai depender disso De repente eu fiquei tristinha Agora, pegue a sua panela de pressão, porque chegou a hora de transformar esse frango em realidade Primeiro, usando dois tipos de óleo, o vegetal e o animal, a gente vai misturar um pouco de manteiga com um pouco de óleo Depois eu vou usar esses dois esquentados ao mesmo tempo, esquentados? Aquecidos! Aquecidos ao mesmo tempo, eu vou fritar o meu alho e a minha cebola Assim a gente vai equilibrar a velocidade que frita o alho e a cebola, pra ele não queimar antes da hora, mas também pra não demorar muito tempo, a gente mistura esses dois óleos Primeiro, eu frito o alho, eu deixo ele ficar bem douradinho, não, bem douradinho não, mas ele começa a ficar crocante, aí eu coloco a cebola Aí agora sim eu espero os dois ficarem douradinhos e em seguida eu coloco o frango, dou uma fritada no frango pra ele ficar bem dourado, jogo o alho em cima dele Coloco um pouquinho mais de tempero, que nunca é demais, eu coloquei curry, que combina muito bem com o frango Botei duas xícaras pequenininhas de água, vai ficar mais ou menos um dedo e meio, dois dedos de água no fundo da panela de pressão Um raminho de salsinha pra dar o sabor, fechei a panela de pressão e agora daqui 10 minutos eu vou olhar como o meu frango tá e se a gente já consegue desfiar ele Enquanto isso, vamos preparando a massa É bem fácil, é só você botar todos os ingredientes num pote grandão, mexer bastante até ficar homogêneo e tá pronto Então anota aí os ingredientes Três xícaras de farinha de trigo Meia xícara de manteiga ou margarina Ah, e se for manteiga ou se for margarina também, o importante é que a temperatura seja ambiente Meia xícara de óleo Meia xícara de leite Uma gema Uma colher de sopa de fermento em pó E uma colher de sal Ah, e pra dar um saborzinho especial, eu coloquei orégano também E como no mercado que eu fui já tinha orégano natural, preferi usar ele Mas pode ser orégano seco, não tem problema Mas dá tudo certo Agora que você tem essa massa linda, maravilhosa, homogênea Você vai pegar ela e vai colocar numa forma Uma massa tem bastante óleo, não vai precisar untar Eu espero que não grude Acho que vai dar certo, a gente vai ver depois E eu vou colocando pedacinhos e apertando com o dedo até formar uma camada Na parte de baixo e nas laterais Tá pronto o nosso frango E enquanto eu fazia a massa e apertava, o bom é que ele já deu uma esfriada Com um garfo e com uma faca eu vou comer esse frango Mentira tá, agora a gente vai dar uma leve desfiada Uma desfiada completa, não tem nada de leve na verdade Tá derretendo esse frango, olha que delícia Saboroso Com o frango devidamente desfiado Agora eu vou começar o processo de montagem do nosso recheio Basicamente o que a gente vai precisar é Requeijão cremoso, milho e queijo parmesão ralado Cair entre nós, vou botar outras coisinhas, vou botar outras coisinhas Mas esse aqui é o mais importante e o resto é perua A receita original pediu um copo de requeijão cremoso Mas como nesse canal a gente é muito doido, a gente vai colocar dois copos de requeijão cremoso Agora pra essa torta ficar linda de bonita E também pra gente dar uma equilibrada na quantidade de massa e de recheio Porque vocês viram que tá bem recheado mesmo Eu vou fazer uma camada em cima, mas seguindo aquela montagem bem americana com as massas trançadas Eu vou te mostrar como fazer Então vou deixar aqui de ladinho, vou pegar o restante da massa que sobrou Tudo bem, eu confesso que enfrentei alguns problemas técnicos com essa massa O plano era totalmente outro Mas eu acho que cozinha é isso mesmo, as vezes dá, as vezes não dá A gente tem que se virar com a criatividade Aí a mãe deu a ideia de colocar algumas bolinhas pra elas crescerem e virarem bolões Não sei o que vai acontecer, mas eu acho que vai ficar lindo Então vamos lá, vai que a ideia seja melhor do que a original Depois de 40 minutos assando no forno, já tá quase pronto Quase pronta a nossa torta Pra dar um detalhe bem especial e deixar a torta bem mais bonita Eu vou pegar uma gema Vou bater ela aqui E eu vou passar aqui em cima pra ela ficar com aquele brilho maravilhoso Eu não gosto de passar muito depois porque senão começa a queimar Oh meu Deus, soltou uma bolinha Prontinho, agora a nossa torta volta pro forno por mais 10 minutinhos e aí tá pronto Bom, eu acho que tá pronto Ainda bem que eu não consegui fazer aquele negócio que eu queria fazer em cima Porque eu percebi que tudo desfigurou aqui E a massa ficou bem trincadinho Que eu acho maravilhoso porque eu gosto da massa bem sequinha Aquela de empadão mesmo Vamos desenformar e abrir e mostrar esse recheio todo pro mundo Ó, viu o que eu falei? Não precisava untar Não grudou nadinha Bom, vamos lá que a manobra vai ser complicada Peraí Eu queria tirar muito essa parte de baixo da forma Mas eu não sei como fazer isso E aí eu posso acabar destruindo tudo E só eu falei pra vocês que essa torta ia ser muito bem recheada E promessa feita e promessa cumprida Olha a quantidade desse frango cremoso nessa torta E a massa ficou exatamente como eu imaginei que ia ficar Ela ficou parecendo um grande empadão Nossa, já tô até salivando, gente Vamos provar É isso, gente Valeuzão, tchau